Abertura O coração do Senhor Onde se daria mais um bom Os testigos vão faltar Tua beleza e o Senhor Tão cercado de serras É tomado de luz e Cheio de flores tão belas Que sempre vou conseguir Foi a terra querida E a filha do sertão Toda essa é nossa vida O que plantaste em nosso coração O que é esperança e festa Como a eterna melodia Os testigos e pedras se transformam Meditação e poesia Somos um bom e travio Como o que plantar nos faz crescer O que nós tentarei Cada dia nos faz vencer Toda essa é a terra querida E a filha do sertão Toda essa é nossa vida O que plantaste em nosso coração Ao longo de teus caminhos Ao longo de teus caminhos Cosme que abriu é teu exemplo E a filha do sertão E a filha do sertão E a filha do sertão Toda essa é a filha do sertão Toda essa é nossa vida E a filha do sertão E a filha do sertão É nosso mundo que condena O Brasil tão querendo, tão bela sem vivas O Brasil tão querendo, tão bela sem vivas